Já sofri demais, agora vou dizer O que eu sempre quis, não te quero mais Longe de você, estou bem mais feliz Já sofri demais, agora vou dizer O que eu sempre quis, não te quero mais Não posso mais viver só esperando Sonhando com alguém sem coração Você sempre fez parte dos meus planos Fiquei sozinho tantos anos Sendo sua diversão Preste atenção, não vem aqui, não tem mais beijos e abraço Cansei de ficar feito, triste palhaço Passei você sorrir, eu chorar depois O meu coração agora está curado Só vai ficar com quem quiser ficar grudado E essa canção é o que resta de nós todos Longe de você, estou bem mais feliz Já sofri demais Agora vou dizer o que eu sempre quis, não te quero mais Longe de você, estou bem mais feliz Já sofri demais, agora vou dizer O que eu sempre quis, não te quero mais Longe de você, estou bem mais feliz Já sofri demais, já sofri demais, agora vou dizer O que eu sempre quis, não te quero mais Longe de você, estou bem mais feliz Já sofri demais, agora vou dizer O que eu sempre quis, não te quero mais Longe de você, estou bem mais feliz Longe de você, estou bem mais feliz Longe de você, estou bem mais feliz Longe de você, estou bem mais feliz